Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um clássico que já está indo para a sua sexta edição, o jogador com o maior salário em cada time na temporada 2023-2024. Quando eu falo que é um clássico, é porque essa série dos salários começou lá na temporada 2018-19, quando o maior salário dos Hawks era do Kent Bazemore, o maior dos Nets era do Alan Crabb e o maior dos Bulls era do Jabari Parker. Viram como o tempo voa? Roda a vinheta. Antes de começar, quatro observações. Primeira, os salários dos jogadores da NBA são anuais e não mensais. Vocês já me perguntaram isso em outras edições desse vídeo. Salários anuais. Segunda, eu vou citar o maior salário da temporada passada, mas já aviso aqui que pode ser diferente do jogador do vídeo passado. Isso porque vários times, como vocês sabem, podem trocar jogadores ao longo da temporada. Terceira, eu peguei todos os dados salariais do site Hoops Hype, que é um site super confiável para esse tipo de informação. E quarta, é muito importante que vocês sigam assistindo aos vídeos do Buncha Calaca, que compartilhem o canal com os amigos e que se inscrevam caso não sejam inscritos. Vamos lá, sempre em ordem alfabética, começando com o Atlanta Hoops. Trey Young é o líder com pouco mais de 40 milhões de dólares anuais de salário. É bem provável que ele lidere a franquia até a temporada 26-27, quando se encerra a extensão contratual, que começou na temporada passada. Ele também era o líder do time no último vídeo, com 37 milhões. No Boston Celtics, o líder é o recém-chegado Drew Holiday, com 36,9 milhões de dólares. Jalen Brown, de extensão já renovada, deve liderar o próximo ano com 52 milhões. Jason Tatum liderava ano passado com 30,3 milhões. O Brooklyn Nets, mesmo com um elenco em reconstrução, segue preso a Ben Simmons. Nessa temporada, ele receberá 37,9 milhões de dólares e, na próxima, mais de 40 milhões. Em 2022-2023, também era ele com 35,4 milhões. No Charlotte Hornets, finalmente chega o último ano de contrato de Gordon Hayward. 31,5 milhões de dólares nessa temporada. E ele também era o líder com um pouco mais de 30 milhões na última temporada. Nos Bulls, Zach Lavin segue com o maior salário. Na temporada passada, foram 37,1 milhões. Nessa, serão mais de 40. E o contrato vai até a temporada 26,27, quando ele receberá quase 49 milhões. Cleveland Cavaliers, em 2023-2024, começa a extensão contratual de Darius Garland. Serão 34 milhões de dólares nessa temporada, em um contrato que chegará a 45 milhões na temporada 27-28. Em 2022-2023, o líder era o Donovan Mitchell. Em Dallas, nenhuma surpresa. Luka Doncic tem o maior salário com 40,1 milhões de dólares. E o contrato dele com a franquia texana vai até 2026-27. Porém, na última temporada, o maior salário foi de Kyrie Irving, que chegou na trade deadline de fevereiro. Outro time onde não há nenhuma surpresa é o Denver Nuggets. A extensão contratual de Nikola Jokic começa nesse momento. Ele ganhará 47,6 milhões nessa temporada, mas em 2027-28, esse valor chegará a 62,8 milhões de dólares. Justo para o MVP das finais. No Detroit Pistons, um time recheado de jovens talentos, o maior salário é de um veterano. O croata Bojan Bogdanovic receberá redondos 20 milhões de dólares nessa temporada. Ano passado, ele já era o líder com 19 milhões e meio. Golden State Warriors, a maior folha salarial da NBA, com mais de 200 milhões de dólares. São cinco salários acima de 20 milhões. O maior deles é de Stephen Curry, com 51,9 milhões de dólares. Na temporada passada, também era ele com 48 milhões. No Houston Rockets, o maior salário é do recém-chegado Fred Van Vliet, com 40,8 milhões de dólares. Na temporada passada, o maior salário, dentre os que jogaram pelo time, era do Jalen Green, com modestos 9,4 milhões. Em Indiana, o campeão da NBA e recém-contratado Bruce Brown terá o maior salário, com 22 milhões. Miles Turner, que liderou na última temporada com 35 milhões, renegociou o seu último contrato. Ele estendeu por mais dois anos, porém, com valores mais baixos. Empate no Los Angeles Clippers. Paul George e Kawhi Leonard assinaram o mesmo contrato na mesma off-season e, com isso, dividem a liderança com exatos 45 milhões e 640 mil e 84 dólares. Eles também eram os co-líderes na temporada passada, com cerca de 42,5 milhões. Nos Lakers, a liderança é de LeBron James, 47,6 milhões de dólares nessa temporada e eram 44,5 na temporada passada, quando ele também era líder. Vocês devem ter ouvido falar da extensão de Anthony Davis por valores recordes. Sim, ela aconteceu, mas começa a valer a partir da temporada 2025-26. No Memphis Grizzlies, Ja Morant está começando um contrato de 5 anos e 231 milhões de dólares. Nessa temporada, ele lidera o time com 34 milhões. Ano passado, com o Morant ainda no seu contrato de rookie, o líder era Gerwin Jackson Jr., com 29 milhões. Chegamos na metade do vídeo, então agora é hora de falar da minha parceira no Bunshakalaka, a KTO. Se vocês estão procurando um lugar seguro para fazerem as apostas de vocês, a KTO é o lugar. Lá dá para apostar não só em basquete, mas também em futebol, em beisebol, em tênis, em vôlei, em pelota basca e tantos outros esportes. Quando vocês forem fazer os seus cadastros, utilizem o cupom VAVO, que está aqui na tela, e vocês terão 20% de bônus no primeiro depósito. Vão lá e se divirtam, mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. No finalista Miami Heat, o maior salário é, obviamente, de Jimmy Buckets. Serão 45,2 milhões de dólares em 2023-2024 para o atual MVP da Conferência Leste. E ele já liderava na temporada passada, com 37,6 milhões. No Milwaukee Bucks, temos um empate entre Yannis Ancerocompo e a novidade Damian Lillard. Ambos receberão exatamente 45,640,084 dólares nessa temporada. Yannis era o líder com 42,5 milhões na temporada passada. Em Minnesota, Rudy Goldberg receberá 41 milhões de dólares nesse ano. E já era o líder em 2022-2023, com 38,1 milhões. Contudo, Carl Anthony Towns já assinou a sua extensão contratual, que começa na temporada que vem. Ele reassumirá a liderança da franquia. Nos Pelicans, o maior salário, por hora, é de C.J. McCollum, com 35,8 milhões de dólares. Ele também tinha o maior salário na última temporada, com 33,3. Ano que vem, se nenhuma surpresa acontecer, Zion Williamson assumirá a liderança. No New York Knicks, quem faturará mais é o All-Star Julius Randle, com 28,2 milhões de dólares. Na temporada passada, o líder era o Jalen Brunson, com 27,7 milhões. Porém, no seu contrato, o salário vai diminuindo ao longo dos anos. E aí ele foi ultrapassado pelo Renzel. Oklahoma City Thunder. Aqui também, nenhuma surpresa. Shea Gilgius Alexander tem o maior salário, com 33,4 milhões. E ele já tinha o maior salário da última temporada, com 30,9. No Orlando Magic, o maior salário é de um jogador que atuou apenas 11 vezes, nas últimas três temporadas, somadas. Jonathan Isaac. O salário de 17,4 milhões começou em 2021-22 e irá até a temporada 24-25. Infelizmente, as lesões não estão permitindo uma continuidade ao bom jovem defensor de Orlando. Em Filadélfia, Joel Embiid, finalmente, tem o maior salário, com 47,6 milhões. E eu digo, finalmente, porque nas últimas quatro temporadas, tivemos três lideranças de Tobias Harris e uma liderança de James Harden. Chegou a vez do Embiidão! No Phoenix Suns, Kevin Durant. São 47,6 milhões nessa temporada e foram 44,1 na temporada passada. No vídeo da última temporada, porém, era o Devin Booker quem aparecia. O KD só chegou ao time na trade deadline. Com a saída de Damian Lillard, o novo maior salário do Portland Trailblazers é de DeAndre Ayton, com 32,5 milhões de dólares. Lillard recebia 42,5 milhões na temporada passada, mas agora já é passado. No surpreendente Sacramento Kings, De'Aaron Fox tem o maior salário, com 32,6 milhões de dólares. E ele já tinha o maior na última temporada, com 30,4. Já em 24,25, o Sabonão deve assumir a liderança, com 41,8 milhões garantidos no primeiro ano do seu próximo contrato. San Antonio Spurs. Enquanto Victor Wambanyama vive seu contrato de rookie, Keldon Johnson tem o maior salário da franquia, com exatos 20 milhões de dólares. Em 2022-23, a honra pertencia a Doug McDermott, com 13,8 milhões. Toronto Raptors, último ano de contrato de Pascal Siakam, 37,9 milhões de dólares. Na temporada passada, ele também era o líder, com 35,4. Temos cara nova em Utah. John Collins assume a liderança dos salários do Utah Jazz, com 25,3 milhões de dólares. Na temporada passada, o Jazz assumiu os 46 milhões de Russell Westbrook antes de dispensá-lo. Se pegarmos apenas entre os que entraram em quadra, aí o maior salário era do Colin Sexton, 16,7 milhões. Por fim, Washington Wizards. Sem Bradley Bill e sem Kristaps Porzingis, o novo maior salário do time da capital é de Jordan Poole, quase 28 milhões de dólares. Bill recebeu mais de 43 milhões na temporada passada, mas agora isso é problema do Phoenix Suns. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e que todos tenhamos uma ótima temporada 2023-2024 da NBA. Sugestões de temas de vídeos? Deixe nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.